E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui iniciando o episódio, não lembro que número, mas é algum episódio do Colonos temporada 6, tá? Tô perdido. Se você quiser conferir o Colonos temporada 6 desde o começo, assista, pega a playlist aí que dá pra você acompanhar desde o primeiro episódio, fechou? Mas enfim, rapaziada, a gente tá aqui, cara, na nossa fazendinha, que tô aqui no meu campite de boa na lagoa, fermentando a minha silagem, porque ontem nós avançamos muito o servidor, jogamos pra caramba, tá? No caso, eu, o Will, o Shone e o Ryan, o Tips ficou um pouco mais off, ele já colheu boa parte da silagem dele, só que ele ainda não terminou o trampo dele, tá? Ainda tem muita coisa pra ele colher. Mas eu já terminei. Se vocês querem ter uma noção do quanto tempo que a gente jogou, quanto tempo que eu levei pra colher esse campo de milho aqui, é simples, cara, só eu subir aqui, ó, e mostrar o tempo desse trator, que é 5 horas, ponto 1, 5.1 horas. A gente gastou 5 horas e 6 minutos colhendo esse campo, galera. 5 mauritas horas, velho. Levou tempo, viu, galera? É complicado, cara, essa silagenzinha não tá fácil, tá? A gente tá ganhando bastante grana com a silagem, tamo sim, só que, por exemplo, cara, o Ryan, ele já tá indo pra segunda safra dele, mano. O Ryan já tá aqui, ó. O bichão já tá pegando a segunda safra dele de feijão. Então, tá no jeito pra ele colher, ele tá bem, ó. Acho que essa plantadeira aqui é a minha, tá? Que eu aluguei pra ele, fiz um brick lá com ele. Colhedeirinha dele, comprou um Hércules desse aqui doideira, velho, tá de fetizão, tava polverizendo também, ó, com um coralzão. Enfim, velho, de resto tá tudo bala, tá? Fazendo da galera lá pra baixo também, tá? O fino do bino, mano, a gente se deu super bem, tá? Eu mexi aqui, ficou ótimo, cara. Deixa eu ver, fermentou? Fermentou. Ou seja, posso diminuir o tempo, tá? Eu vou tentar diminuir o tempo por aqui, galera. Aumentar um pouquinho o volume, que eu acho que tá baixo. Porque, cara, às vezes tá bugando. E aí, onde é que eu diminuo o tempo aqui, senhor amado, velho? Onde é que é, cara? Deve ser aqui, não é? Ah lá, 120 vezes, bota em tempo real, cara. Porque, às vezes, quando eu diminuo no set, no oito aqui em cima, ele tá bugando e, tipo, o meu boneco começa a andar sozinho e coisa e tal. Então, eu não tô mexendo com isso aí, velho. Fechou? Mas, seguinte, ó, pra vocês saberem a nossa situação financeira, cara. Tamino de mal é pior, tá? Eu só tô com menos dois mil ali, porque o Ryan, por exemplo, ele me pagou o aluguel da plantadeira, adiantado. Fez esse brick aí. E, pra ajudar, eu ainda tô devendo mais dez mil pro Shone, que ele me adiantou uma grana aí, me arrumou uns pila, porque eu precisava fazer isso aí pra abastecer esse trato, porque ele tava sem diesel e eu já tava começando a parar de colher, tá? É, tava colhendo mesmo. Realmente, cara. Então, foi tenso. Comprei calcário, vocês viram que eu tinha comprado calcário? Comprei um bandeirante virtuzinho. Hoje, a gente vai espalhar um pouco de calcário, tá? Pra fazer o seguinte, ó. Vamos jogar calcário, depois a gente vai começar a carregar e começar a fazer a venda da silagem, tá? Porque aí eu já deixo o Maceizinho plantando, galera. A gente já vai adiantando essa parte do plantio, beleza? Na real da real... Deixa eu fazer umas contas aqui. Cara, eu quero muito mudar de campo, só que eu acho que eu não vou conseguir mudar de campo ali com o que a gente tem agora, velho. Que é meio caro o próximo campo, tá? Deixa eu pensar aqui, velho. Silajona, 308. Dá pra vender a 308, bicho. Mas não é assim, não é aquelas coisas, tá? Eu quero comprar o campo 3, galera. Eu vou lutar, vou batalhar muito pra conseguir comprar esse campo 3, cara. Adorei esse campo. Ou eu também posso vir aqui pro campo 2, tá? Eu tô... Ai, cara. Não sei, velho. Eu vou pro 3, eu vou pro 2. Eu, tecnicamente, já tenho dinheiro, beleza? Porque eu acho que a gente vai pré-definir o valor de venda dos campos aqui em 120 mil. Todos os campos. Então, tipo, eu vou vender o meu 38 por 120 mil, 39 por 120 mil e assim vai, tá? Só que se eu comprar o campo 2, alguém vai vir e vai comprar o campo 3, cara. E o campo 3 é legal porque ele tem um silo. E esse silo já tá embutido no preço do campo 3, cara. Porque, tipo, mano, tá por 400 pila, velho. É dinheiro, cara. É muita grana, tá? Vamos dar um pulinho lá, só pra vocês terem uma noção do que a gente tá falando, velho. Ah, galera, lembrando, cara, ó, já deixa o like no vídeo aí, mano. Hoje é um dia totalmente atípico aqui no canal, cara. É um dia super legal pra vocês porque é o Farm Day, velho. Só que o Farm Day de hoje, ele não vai ter dois vídeos de colonos e um vídeo de, mano, eu não sei, de Porto Barrinha, por exemplo. Cara, hoje terá três vídeos de colonos. Ou seja, o vídeo das 6 horas será colonos também. Então, deixa o seu like daquela fortalecida aí, é nóis, velho. Mas, ó, esse aqui é o campo 3, cara. A sede do campo 3. Tem esse silozinho muito da hora aqui. Tem o barracão que é o que o Sean e o Will já se apossaram aqui. Se eu chegar aqui, mano, eu chuto os caras desse barracão aqui e mando eles pra cá. Mas eles podem continuar aí de boa. E tem a área do campo 3, tá? É grande, mano. É a grande pá chuchu a área do campo 3, velho. É grande pá caramba. Eu tô falando porque eu já trabalhei aqui. Eu peguei uma missão pra fazer. Aquela primeira missão lá, inclusive. E foi com uma colheideira grande. E, véi, sofri, hein, cara? Sofri. Mas eu só queria o campo 3 por conta mais da sede, tá? Essa aí era a minha ideia principal, velho. O campo 2 também é muito bom, viu, mano? É excelente, cara. Só que, por exemplo, eu já começaria a complicar aqui pra eu poder colocar um silo, né? Um bunker pra eu mexer com o silage, cara. Que eu tô adorando trabalhar um pouquinho com o silage, velho. Aqui no 3D é mais fácil. Dá pra eu fazer um bunkerzão aqui e tal. Aquelas coisas. Enfim, velho. Vamos fazer um cálculo aqui de leve só pra ver quanto que a gente precisaria. Ó, 407, 407, 22. Ah, 407, véi. Menos 125. 282 mil, cara. Eu não vou conseguir 282 mil nessa safra de silage. Muito difícil, cara. Muito difícil. A gente tem muito silage ali pra vender. Mas, galera, 282 mil. Rapaziada, é muita grana, cara. É muito dinheiro, velho. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer mais uma safra. E a próxima safra, se ninguém for pra lá, nós vamos. Se alguém acabar indo pra lá, sem crise, cara. A gente procura um outro campo pra nós. E vamos fazer um negócio legal, beleza? Vamos dar uma calcareada aqui. E isso aqui vai complicar, tá? Eu vou passar só nessa cabeceira. Depois eu vou ligar o GPS. Porque, senão, a gente nem vai enxergar pra onde está indo, velho. Essa é a pura verdade, cara. Que pega o brick aqui, ó. Essa palhada de milho. Esconde o calcário. Tem que olhar assim, ó. Pra saber onde que tá calcareando e onde é que não tá, velho. E não sei se vocês repararam, mas já acabou o calcário, cara. Ou seja, tá gastando muito calcário, tá? Eu vou ter que tirar da frequência de calcário automático. Aliás, não preciso, não. Deixa essa parada aqui. Vamos calcário a 100%, cara. Porque eu tô com o brick lá, né? Ou, 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 ou. Eu diminuo o calcário. Porque eu vou sair desse campo. Então, tipo, eu deixo o calcário suficiente pra gente fazer uma safra boa. Só mais uma safra boa, velho. E eu vou guardar dinheiro, mano. A gente vai empilhando um pouco de grana aqui. E, ó. Arrocha, mano. Dá ali no pé daqui depois, tá? Dá ali no pé. A gente procura um lugar diferente aí, mano. Pra gente brincar, velho. Deixa eu fazer o corre aqui, galera. Vamos carregar esse cara. E a gente vai arrochar no calcário, tá, mano? Ficou bonito, hein? Ô, o conjunto ficou bonito, cara. Pode falar o que quiser, mas ficou lindo, velho. Bora de time-lapse, rapaziada? Pra gente acelerar isso aqui? Chama! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.